E aí, Boris, o que você achou do que disseram os dois candidatos à presidência ontem? Olha, Rafael, essa troca de gentileza já era esperada e eu acho que o nível de campanha tenta baixar mais ainda na medida em que se aproxima o dia da eleição e os candidatos, claro, querem buscar votos de qualquer maneira. Só queria lembrar que o Lula, enquanto o Bolsonaro procura o voto feminino, que é um dos problemas da candidatura dele, o Lula tem essa questão que o persegue, que é a questão da corrupção. Eu acho que ele ficou, eu diria, desorientado com a própria atitude dele no debate da bande, como lembrou o Molica. O presidente o encurralou, o emparedou nessa pergunta que ele fez com muita ênfase na questão da corrupção. Então, a resposta, esse trecho que nós assistimos da resposta, que envolve a compra de imóveis, lembrando imóveis como o do Guarujá e de Atibaia, não é uma boa resposta que o Lula possa dar, porque reativa acusações pesadas que existem contra ele e que acabaram em nada, porque os processos foram anulados. E agora vão começar de novo e nunca vão chegar a um fim, porque vão caducar antes. Agora, vamos esperar que, quer dizer, a gente espera que a campanha esteja dentro de um bom nível, que como o próprio Lula disse, os problemas nacionais sejam discutidos, mas eu não vejo muita chance de se escapar de um xingamento mútuo, especialmente entre Lula e Bolsonaro. É isso.